Já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Seu querido Ricardinho gostou tanto da trilha musical, do balé, que a gente já voltou com essa trilha. Deixa a trilha, Ricardinho, deixa rolar. E o balé clássico não tem problema nenhum. Com essa trilha serena, nós vamos acompanhar uma reportagem sobre a nota fiscal amazonense e principalmente fazer um alerta para os contribuintes que pediram o CPF na nota, mas não fizeram o cadastro lá no site. Tem que fazer, porque quem sabe você não é um ganhador de um dos prêmios que já foram sorteados e ainda não recebeu dinheiro por causa disso. A gente entende melhor como funciona aqui na tela, na reportagem. Solta aí, diretor. O contribuinte ainda tem dúvidas, mas tem participado da campanha. Basta essa pergunta aí. A Lena sempre aceita. Sempre que eles me perguntam, eu sempre digo que sim. A inclusão do CPF na nota é uma campanha lançada pelo governo para aumentar a arrecadação do Estado. A gente exige nossos direitos, né? Que os donos das lojas paguem seus expostos também, porque a gente paga e não cobra. Para incentivar o consumidor a colocar o CPF na nota, a Secretaria da Fazenda tem sorteado prêmios, que vão de R$ 50,00 a R$ 50,00. E aí, para concorrer, não precisa estar cadastrado. Mas, para levar o prêmio, o contribuinte vai ter que fazer o cadastro. Por isso, é melhor se antecipar. Foram emitidas, até agora, quase 3 milhões de notas. Desse número, só 100 mil foram de pessoas cadastradas. E a Cefaz já acumulou R$ 168 mil em premiação. Solicitaram seu CPF nas notas fiscais, mas não fizeram o cadastro no nosso site. Eles continuam concorrendo aos prêmios diários. Porém, ao prêmio mensal, que são os de maior valor, ou seja, que são entre R$ 5.000 e R$ 30.000, ele vai ficar fora. Ainda de acordo com a Cefaz, a empresa que não emitir a nota com o CPF do consumidor será penalizada. A penalidade principal é o fechamento e multa de R$ 300,00, no mínimo, para as empresas que se negarem a incluir o CPF na nota fiscal. Em menos de um mês de campanha, nós tivemos mais de 2 mil denúncias, 320 autos de infração lavrados, 40 empresas lacradas. A maioria delas, porém, já se regularizou e já passou a emitir, normalmente, as notas fiscais. Das empresas multadas até agora, 3 continuam lacradas. O balanço com o valor arrecadado pelo governo em um mês de campanha deve ser divulgado no fim de setembro. Tem gente que está fazendo campanha pelo WhatsApp, pelas redes sociais, dizendo não, não peça o CPF que o governo vai cruzar seus dados, saber quanto você gasta, saber quanto você ganha. Mas já se sabe. Isso aí já é feito pela Receita Federal, não tem nada a ver com a Secretaria de Fazenda. No momento que o contribuinte pede o CPF na nota, ele está obrigando o empresário a recolher o imposto. E no momento em que ele faz isso, ele está ajudando o Estado a arrecadar mais e a transferir essa arrecadação e melhorias para a população. Daí a essência de todo esse projeto chamado nota fiscal amazonense. Faço o alerta ainda para o contribuinte que não fez o cadastro no site. Tem muita gente que foi sorteada, que já era para estar aí com o dinheiro no bolso e não está, porque não fez o cadastro lá no site. Tem um valor enorme ali que precisa ser distribuído para os ganhadores e que ainda não foi por conta disso. Então faça o seu cadastro. Vamos em frente com o Agora Programa da Comunidade. São 12 horas e 19 minutos. Na tela do programa você vai ver agora como é que foi o jogo do Nacional. Nacional na Arena da Amazônia contra o Rio Branco não teve jeito. O time perdeu, placar de 2x0 para o Rio Branco, que saiu lá do Estado do Acre, veio jogar aqui, ganhou. E agora o Nasa, se quiser jogar, vai jogar. Mas vai jogar só para cumprir tabela, porque não tem mais chance de classificação. 12h19, reportagem na tela. A noite de ontem foi estrelada na Arena da Amazônia, mas não no céu, e sim no campo. O Rio Branco, estrelão do Acre, foi o vencedor da partida contra o Nacional, que literalmente viu estrelas. Logo no primeiro minuto, no passo do zagueiro Felipe, russo, camisa 10 do Rio Branco, marcou. 1x0. Durante a partida o Nacional até tentou, mas as jogadas não davam certo. O atacante Danilo Rios invadiu a área do Rio Branco e chutou, mas a bola passou longe do gol do Estrelão. No segundo tempo, o Nacional entrou em campo confiante na recuperação. Mas o Rio Branco disparou e aos 9 minutos ampliou o placar. A chance do Nacional veio com um pênalti, aos 15 minutos. Charles bateu, mas a bola parou nas mãos de Ricardinho. É, não teve jeito. O jogo terminou em 2x0 para o Estrelão. Agora o Nacional sai da disputa da segunda fase da Série D do Brasileirão e vai cumprir tabela em um jogo contra o Vilhena em Rondônia no domingo. Quando nós fomos campeões estaduais e fomos iniciar a Série D, jamais passava isso pela nossa cabeça, uma eliminação precoce. E eu realmente saio daqui com vergonha. Já o Rio Branco vai enfrentar o Remo na próxima semana. Temos aí a tranquilidade, vamos viajar, uma viagem longa. Chegamos amanhã, já começamos a voltar, terça-feira a treinar. Temos uma semana aí para um grande confronto dentro de casa contra o Remo. Depois da derrota, os jogadores do Nacional deixaram o campo ao som de vaias da torcida. O técnico do Nacional ofereceu o cargo à diretoria do time. Somos culpados e muito deste ano, por isso estou à disposição da diretoria. Se eu quiser nos próximos dois jogos pegar em outro treinador, vai ser difícil trabalhar os próximos 15 dias. Pedir desculpas a esta torcida que não merecia. A torcida não merece, a torcida do Nacional não merece este fraco espetáculo. Eu gosto muito da humildade do Paulo Morgado, mas ele realmente não é santo para operar milagre. Não tem como. Com esse time, com esse elenco, não tem jeito. A Derbal Lana passou pelo time e não conseguiu fazer. Aí quebraram o trabalho do Lana, colocaram o Morgado, que também não conseguiu dar nenhum tipo de resultado. Isso é muito sério. Quando a gente fala de futebol, é necessário que tenha um trabalho de continuidade. E isso não foi feito com o Nacional. Foi campeão amazonense, sim. Foi campeão amazonense, sagrou campeão amazonense. Mas, infelizmente, na Série D se deu muito mal e não é culpa do técnico. Intervalo. Já, já a gente volta. Vamos com imagens do Nacional, que infelizmente perdeu. Quem sabe ano que vem a gente não tem uma outra chance, né? 12h23, voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho